Volta com você que acompanha o LAC Concursos. E pra desespero da concorrência, Edenilson Moraes tá na área e se derrubar é pênalti. E a gente vai dando prosseguimento à nossa preparação focada pra esse concurso. E agora, moçada, chegou a hora de falarmos sobre os quilombos matogrossenses. Falaremos, então, sobre a resistência à escravidão, que teve como principal símbolo a formação dessas comunidades. Comunidades defugitivos do sistema escravista. Muito mais do que isso. Eram comunidades formadas por aqueles indivíduos que empreendiam uma resistência àquela sociedade altamente excludente que vigorava naquele período. Período colonial e também durante o período imperial brasileiro. Afinal de contas, a escravidão vigorou até 1888. E nós tivemos no Brasil todo a elaboração de uma série de quilombos. Surgiram centenas de quilombos de norte a sul do território brasileiro. Todo mundo sabe que o principal quilombo registrado pela história do Brasil foi o quilombo de palmares na Serra da Barriga, que teve a liderança de zumbi dos palmares. Mas aqui em Mato Grosso, nós também tivemos a proliferação de uma série de quilombos, tanto ao longo do século XVIII, quanto também ao longo do século XIX. Então isso a gente vai abordar de forma minuciosa ao longo da aula de hoje. Pessoal, nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Olha só, vamos usar aqui como exemplo essa luta empreendida por essas comunidades quilombolas que resistiam àquela opressão, que resistiam aos maus tratos, aos castigos físicos, e buscavam novas alternativas de vida, lutavam pela liberdade. Muitas vezes chegavam, inclusive, a morrer, mas lutavam pela liberdade. Vamos usar esse exemplo para procurar consolidar as nossas próprias vitórias. Nós estamos aqui na luta, nós estamos empreendendo um grande processo que tem um objetivo fundamental, que é garantir a nossa aprovação nesse concurso. Então, pessoal, nenhum obstáculo será grande o suficiente se a sua vontade de vencer for ainda maior. Então, olha só, vamos enfrentar uma série de problemas. Nós vamos enfrentar concorrência, nós vamos enfrentar um edital com conteúdos extensos, vamos ter que nos dedicar horas a fio a um estudo de qualidade, a um estudo com intuito, com meta, com foco, com força, com fé, buscando a nossa aprovação. Mas ela virá se nós tivermos disciplina. Disciplina é a palavra, é a ponte que vai ligar o seu sonho à realidade, ao seu sucesso, à sua aprovação. Estamos juntos nessa, hein? Nossa missão aqui é gabaritar nesse concurso. Se você levar com muito afinco, pode ter certeza. Pode me cobrar no final, viu, pessoal? Pode me cobrar, você vai ter um grande desempenho. Bom, vamos lá, então. Já está aqui na nossa lousa o tema pelo qual nós vamos trilhar os caminhos pedagógicos da aula de hoje. Pois é, hoje o tio Ed vai falar pra você sobre as principais características dos quilombos matogrossenses. A propósito, é um outro tema bastante recorrente nas provas de concursos aqui em Mato Grosso. Por isso, meus amiguinhos, vocês precisam ficar muito atentos, ficar muito atentos porque esta temática pode aparecer na sua prova. E se aparecer, o que vai acontecer? Você vai acertar, porque você está se preparando com o LAC Concursos. Se preparando com planejamento, antecedência e foco. Muito foco rumo à vitória. Olha só, os quilombos eram redutos de escravos fugitivos. Então, a galera que fugia desse sistema escravista no Brasil, se refugiava no interior do território, formando ali comunidades autônomas, comunidades que escapavam do controle colonial, do controle metropolitano daquela sociedade escravista, eram chamados de quilombo. Vamos lembrar que quilombo é um termo de origem africano, ok? É uma palavra de origem africana, quilombo, que tinha outro significado na África, mas que aqui no Brasil vai significar comunidades formadas por fugitivos do sistema escravista. Vale lembrar para os senhores que os quilombos não possuíam uma população homogênea. Tira essa ideia da sua cabeça, viu, galera? Os quilombos possuíam população mesclada, população heterogênea. O que significa isso aí, tio Ed? Significa que nas comunidades quilombolas nós não tínhamos apenas negros fugitivos do sistema escravista. Havia também indígenas nos quilombos. Havia mestiços, olha só, do cruzamento do negro com o índio, dá o cafuso. Do cruzamento do índio com o branco, dá o mameluco ou caboclo. E do cruzamento do branco com o negro, o que acontece? Mulato. Então, nos quilombos, tínhamos uma população bastante heterogênea, mesclada, uma mistura ali, pessoal. Havia os negros fugitivos, haviam índios, haviam mestiços. E, inclusive, senhoras e senhores, não raro verificávamos também nos quilombos uma população branca pobre. Olha só, livres pobres também estavam, por vezes, habitando os quilombos, mostrando que não apenas os negros escravizados, os negros escravizados sofriam na pele essas agressões, esses castigos, essas punições e, principalmente, a marginalização social. Pega, por exemplo, o contexto da Guerra do Paraguai. Muitos desertores da Guerra do Paraguai, aqui na província de Mato Grosso, na então província matogrossense, preferiam se refugiar nos quilombos. Olha, por exemplo, o crescimento do quilombo do Rio Manso, que se avolumou durante o contexto da Guerra da Tríplice Aliança. Mas calma, calma que a gente vai falar sobre tudo isso. Primeiro, vamos apresentar o conceito de quilombo. O que vem a ser quilombo? Então, a primeira definição, redutos de escravos fugitivos, de fugitivos do sistema escravista. Quilombos acabaram se tornando os principais centros de resistência à escravidão colonial. A principal forma de resistência à escravatura vigente no Brasil durante praticamente 400 anos foi a formação de quilombos. Você se lembra de nossa aula sobre a escravidão negra em Mato Grosso, que eu falei lá que foram várias as formas de resistência à escravidão. Queima de plantações, fugas individuais e coletivas, infanticídio, aborto, suicídio, banzo, assassinato de feitores e de senhores. Mas a principal, não se esqueça, a principal forma de resistência ante ao estatuto da escravidão foi a formação de quilombos. Isso mesmo, pessoal. Os quilombos, os principais centros de resistência contra a escravidão colonial. Esses quilombos eram agrupamentos que apresentavam organização político-militar. Olha só, existiam lideranças políticas e lideranças militares nos quilombos. Agora há pouco eu mencionei o quilombo de Palmares na Serra da Barriga, lá na então capitania de Pernambuco, que é atual estado de Alagoas. Lá existia uma liderança militar que foi exercida por Ganga Zumba e depois exercida por seu sobrinho Zumbi. Então havia uma liderança política e militar. Voltando-se para Mato Grosso, aqui em Mato Grosso nós tivemos o quilombo do Quariterê, ou quilombo do Piolho, lá nas imediações de Vila Bela da Santíssima Trindade. Isto é, no Vale do Guaporé, quilombo do Piolho, ou Quariterê, que teve a liderança política inicial de José Piolho, e após o seu falecimento, quem comandou aquela comunidade foi sua esposa, Tereza de Benguela. Tereza de Benguela liderou o quilombo do Piolho, ou Quariterê. Então vamos lá. Característica importante, os quilombos apresentavam organização político-militar. Apresentava também uma sociedade rigidamente hierarquizada. Claro, nos quilombos, pessoal, o quilombo vai ser um reflexo, basicamente, do que aconteceu. Aquela sociedade não devemos conceder o quilombo como um universo paralelo. Claro que não. O quilombo também era um reflexo da sociedade que vigorava fora dele. Então no quilombo também havia uma hierarquia social. Grupos que eram responsáveis pela administração, grupos que eram responsáveis pela sobrevivência de todos, que organizavam o cultivo agrícola, a criação de pequenos animais, grupos que organizavam as milícias que defendiam o território, que deveriam defender o território. Ou seja, havia uma organização política, uma organização militar. Logicamente, essa sociedade apresentava uma certa hierarquização. Não é à toa que existiram algumas lideranças políticas. Acabei de citar para você o exemplo da Tereza de Benguela, que foi a principal governante do quilombo do Quariterê, o nosso bom e velho quilombo do Piolho, lá em Vila Bela da Santíssima Trindade. Outra característica, desenvolvimento de uma agricultura de subsistência. Claro que nesses quilombos, nessas comunidades, eles precisavam garantir a sobrevivência dos indivíduos que moravam nesses quilombos. Para tanto, claro, eles vão desenvolver uma agricultura de subsistência. Vão cultivar pequenas roças de milho, de mandioca, de abóbora, de cará. Ou seja, uma produção voltada para o próprio consumo dessas comunidades. Mas não raros, não raros, ocorriam também, pessoal, não raramente aconteciam algumas trocas comerciais com povoações e fazendas locais. Vez por outra, um certo excedente da produção chegava até mesmo a ser trocado com povoações vizinhas ou com pequenas fazendas locais. Ok? E tínhamos também, olha só, o quilombo como um exemplo de luta contra a opressão e a discriminação racial dessa sociedade escravocrata que empreendeu no Brasil ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí? Gostou da aula do professor? Quer fazer o nosso curso completasso, super competitivo, ponto a ponto do edital para os cargos de agente, agente de segurança e assistente administrativo? Venha para lá com cursos, nós temos esse curso, você vai assistir o final dessa videoaula e muito mais. Gente, esse curso custa apenas 10 parcelas de R$ 30,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 30,00, você vai ficar super competitivo. Bacana? Vem comigo. Forte abraço. Tchau. Tchau.